Os bombeiros foram acionados a atender uma ocorrência de casa pegando fogo no bairro Vista Alegre. Após o chamado, os bombeiros se deslocaram rapidamente até o endereço citado. Mas quando chegaram, pouco foi o que pôde fazer, devido a casa ser de madeira e pequena, fora consumida pelo fogo. Os bombeiros tiveram o trabalho de evitar que outras casas próximas fossem atingidas. Fomos solicitados para combater um incêndio na residência, na rua Euclides da Cunha. Chegando lá, o fogo já tinha tomado toda a residência, que é de madeira. A gente realizou o combate rapidamente do restante da casa e controlamos as chamas que estavam bem altas, incomodando os vizinhos. O risco seria as casas vizinhas? Positivo, tem que acalmar o incêndio ali para poder não se alastrar, vindo a pegar em outras residências próximas do local. O trabalho do bombeiro é, na hora ali, fazer apaziguar o fogo, aquela questão toda, para evitar que outras residências venham a ser atingidas. Alguma informação que possa ter ocasionado? Então, quando a gente chegou, o fogo já tinha consumido grande parte da residência no local. A gente não tem essa informação, devido a ter praticamente queimado toda a residência. Quando o bombeiro chegou no local ali, que é uma casa de madeira, horário bem quente, o fogo se alastrou rapidamente ali, uma casa bem antiga. A gente não teve essa informação do que pôde ter ocasionado esse incêndio. Mas fica um alerta, porque a nossa região aqui é um local onde tem muitas casas de madeira, casas antigas, e a baixa umidade, o clima quente e um descuido pode ocasionar um sinistro. Positivo, não só casas de madeira, mas ali você deixando os aparelhos carregando em cima de cama, de sofá, o curto-circuito provoca muito essa questão do incêndio em residências. E tomar sempre esse cuidado, deixar nada na tomada, carregar celular em cima de cama, em cima de sofá, não colocar muitos aparelhos na mesma tomada, para não sobrecarregar aquela tomada vindo da faíscas ali. E nessa época do ano agora, qualquer faísquinho já se alastra aí. A casa não precisa ser de madeira, mas pode ser material mesmo. Pegou uma parte ali que tem o madeiramento da casa, já queima tudo ali. A própria fiação da energia elétrica já se propaga o fogo através dela ali. A própria fiação da energia elétrica já se propaga o fogo através dela.